Música Fala galera do Android Game aqui, fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E galera, saiu um novo jogo super inspirado no Rocket League para Android E manos, esse jogo para mim já ganhou aí o título de melhor jogo inspirado no Rocket League para Android Existem vários e esse aqui ainda está em beta e já, para mim, já é o melhor jogo dessa categoria, digamos assim De jogos de corrida onde o seu objetivo é fazer gols Mas enfim galera, como vocês podem estar vendo aí, o jogo é muito bem polido, é lindo demais de se ver, de se jogar também E eu vou mostrar ele aqui um pouco para vocês E para baixar o jogo é muito simples, vou deixar o link pelo ApekaPuri, vocês vão precisar de 3 coisas Você vai precisar do aplicativo do ApekaPuri, vai precisar clicar no link da descrição para baixar o jogo E redirecionar para o ApekaPuri E depois de baixar lá com ApekaPuri, vocês vão precisar também do aplicativo XAPK Installer para poder instalar um jogo, porque é um jogo que não está no seu formato APK Está no formato XAPK, que junta os dados com o APK Então é muito mais simples vocês baixarem assim Eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição E também na descrição eu vou falar um pouco mais de como que se instala o jogo E vamos lá para a gameplay, que eu estou muito ansioso para jogar isso aqui juntamente com vocês Mas antes deixa eu mostrar aqui as configurações para vocês verem que não é qualquer jogo, cara Dá para você jogar também com o seu gamepad, o que eu gostei demais Outros jogos do mesmo estilo não te dá tanta liberdade assim E esse aqui te dá Para vocês colocarem o seu nome, basta clicar aqui em cima do seu perfil e alterar o seu nome de boa E vamos lá para o modo carreira, que é o que importa Vamos lá para a Bolívia Vamos lá galera, a gente já está no jogo e vamos lá fazer... Ai meu Deus do céu Fazer a nossa primeira gameplay e eu espero fazer um gol aqui Opa, volta de ré, volta, 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 volta Volta, toma, 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 não, 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 não Mas enfim galera, eu vou explicar um pouco, deixa a bola lá aí Eu vou explicar um pouco aqui dos controles para vocês É, aqui vocês te dão para perceber que tem um desenho ali de um gamepad Nesse gamepad aqui são os modos de controles do jogo Faz, faz, faz Eu vou fazer o gol, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Entra, entra Não, o cara roubou Ah não, eu fiz, oh yeah Android game me marcou Olha lá mano, olha o replay Olha, se liga no replay do moleque, se liga Só dei um toquinho de leve, deixei a bola aí e beleza Mas enfim galera, como eu estava falando Ali tem a opção de vocês escolherem o modo de controle que vocês querem Eu particularmente vou tomar um gol Tira, 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 tira Não, não, não Não cara, eu fui no nitro, embrasaram, mas não consegui pegar Mas galera, como eu estava falando Aqui tem vários tipos de controles diferentes que você pode estar configurando Eu estou usando esse último aqui Que tem um gamepad com o número 2 Que para mim, na minha opinião, é o melhor Onde vocês clicam do lado direito para ir para o lado direito, obviamente E do lado esquerdo para ir para o lado esquerdo, obviamente também Aqui tem um botão de vocês pularem Aqui tem um botão de vocês usarem o nitro E para frear, vocês clicam dos dois lados Tanto direito quanto esquerdo Que ele vai dar meio que uma ré Opa, passei direto Passei direto Os caras não podem empatar não, rapaz Os caras não podem empatar não Opa E galera, lembrando que o link do jogo está aí na descrição Se vocês quiserem baixar O jogo obviamente está em beta E outra coisa Opa, freio aqui Outra coisa que eu devia Tira essa bola daí Outra coisa que eu devia falar para vocês É... Ai meu Deus É... Nesse controle que eu escolhi aqui É... O tiro O tiro, meu Deus do céu Eu estou com FPS na mente, malandro O... Seu carro ele corre automaticamente, cara Então você não precisa ficar acelerando Nesse modo que eu escolhi Tirar essa bola daqui, mano Porque não pode passar perigo assim, não Eu já fiz um gol, cara Já estou com uma gameplay ganha já Vamos lá Alguém bota essa bola para frente Opa Opa Aff, o cara desviou, cara Meu Deus do céu Estou fazendo caquinha agora Estou fazendo caquinha Tira essa bola daí Beleza Volta aqui, volta, volta Calma aí, cara Não faz gol aqui não, rapaz Vou pegar Mano Eu me confundi O botão de usar o nitro Com o botão de pular, cara Eu queria pular E soltei o nitro Não Não, não, não Falta se... Não, falta só um minuto Cara, esse cara não pode empatar agora não Não Faz isso comigo não, velho Não faz isso comigo não, velho Empatar não Os caras iam virar no caso, né Opa, que eu sou goleiro, rapaz Nada passa aqui não Não, 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 não Vamos fazer, vamos fazer Quase eu fiz gol contra Mas o que importa é que eu tirei a bola dali, mano Para não passar perigo Meu Deus do céu O jogo é emocionante aqui no nosso querido estádio da Bolívia Que eu não faço a mínima ideia do que eu estou falando Mas tudo bem E galera, tem essa outra opção aqui Que meio que ele te dá esse sinal de onde que a bola está, cara Porque se você tiver meio que de costa para a câmera Aí ele já dá esse sinal Mas eu prefiro esse aqui Que a câmera sempre vai ficar apontada para a bola E vocês vão ter um pouco de ideia Vocês vão ter um pouco de ideia Vai, 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 vai Manos, nem acredito que a gente conseguiu fazer um outro gol Mas enfim, galera O Grogo, o Grogo Meu Deus do céu Olha outro, olha outro Olha outro Manos, ia ser outro gol lá Foi outro gol, mano Meu Deus do céu Mas galera É basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês Agora eu vou mostrar aqui para vocês É que você pode estar criando partidas também, cara Só clicar aqui na opção de criar partidas Que você vai poder jogar tanto com seus amigos Tipo, de boinha Ou então você pode estar recomendando o jogo para seus amigos do Facebook E jogar online através do Facebook Ou então procurar os seus amigos por perto É tanto que logo quando vocês entram no jogo Ele pede permissão para usar a sua localização É só para isso mesmo Nada demais Mas enfim Aqui tem a opção de vocês criarem uma partida Pode ser um X1, um X2 ou um X3 E aqui tem a tarifa da partida Eu acho que é o prêmio para quem for o ganhador Mas galera, é basicamente isso O jogo está muito bonito Eu gostei demais Eu não vou desinstalar ele Eu vou continuar jogando Porque realmente me interessou bastante Esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Se inscrevam no canal Caso não sejam inscritos Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho